Defuma, defuma a dor Leva pras ondas do mar O mal que aqui possa estar Defuma, defuma a dor Esta casa de nosso Senhor Defuma, defuma a dor Esta casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar O mal que aqui possa estar Leva pras ondas do mar O mal que aqui possa estar Defuma esta casa bem defumada Com a cruz de Deus ela vai ser rezada Eu sou rezador, sou filho de um randa Com a cruz de Deus todo mal se abranda Defuma esta casa bem defumada Com a cruz de Deus ela vai ser rezada Eu sou rezador, sou filho de um randa Com a cruz de Deus todo mal se abranda Com a cruz de Deus ela vai ser rezada Com a cruz de Deus ela vai ser rezada Com a cruz de Deus ela vai ser rezada E aí